Se pra gente brincar, então simbora, tá ligado? Yeah, faço essa de cem da cor dos seus olhos azuis Pego essa grana, jogo na sua boca Fiquei desnateado com seu Big Bull Ela já vende quatro estilo camasulto Me chama pra cama, na cama ser surto Só não acorda sua mãe, senão ela surta Senão eu vou ter que inventar uma fuga Aí é foda, mano Chamo os pivete na moda Sou da Bahia, por isso ela adora Ela caçadora, ela caça minha copa Faz meu pó de sorvete, ela chupa minhas bolas Devole no carrão, mas sem empresta Sente a noite e aí não se estressa Se eu li essa e quando isso não me interessa Eu só sigo sem estressa Escapa e dá bota Eu sou marrento, por isso ela adora Ela caça, adora, ela caça minha copa Faz meu pó de sorvete, ela chupa minhas bolas Devole no carrão, mas sem empresta Sente a noite e aí não se estressa Se eu li essa e quando isso não me interessa Eu só sigo sem estressa Sem stress e sua nota azul Jogo todo cat na bunda da rua Sou marreto, pescoço, é um polo sul Se eu passo a de nave, sabe que é só vão Ele me critica, eu quero ver ele fazer É que eu tenho muito, eu quero esforço, magro na rede